Mas também tô feliz porque vai ter noite sertaneja lá na Feira de São Cristóvão e a gente vai, né? Ah, sabe o que é minha galinha caipilha? É porque tem a borracharia, né? E agora o Sanderson tá precisando muito da minha ajuda. Muito bem. Nossa, cheguei a ficar emocionada agora, Michael. Quer dizer que a borracharia tá indo bem. Me diz, você já aprendeu a trocar um pneu? Claro, dona Jo. É só tirar o velho e colocar o novo. Que espécie de idiota você acha que eu sou? E aí, dona Jo? Firmeza, nóis! E aí, Michael? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, a régua, Michael! Será que você não entendeu, mano? Você colocou o pneu ao contrário, mano. Primeiro tem que colocar o pneu, depois a calota por fora, tá ligado? Quem? Mano, eu desisto de você, mas tem que aprender a se virar sozinho, mano. Porque eu não vou poder passar a minha vida inteira do seu lado te ensinando serviço. Ué, tu vai me deixar na mão agora, irmão? Tem que fazer outras correrias, tá ligado? Ou eu tenho que entregar aqui as quentinhas da dona Jo. Tenho várias outras fitas. Que outras? Várias outras. Aí, queria falar uma coisa muito importante pra todo mundo também. Tá acontecendo uma coisa bem cabulosa. O quê? Tão furando os pneus aqui, ó, de todo mundo aqui na área, tá ligado? Isso daí é até bom pro meu business, né? Mas o que acontece é o seguinte. Tô preocupado que os caras vão lá na meia borracharia furar os pneus que tá ladrento, mano. Gente, mas pra que alguém faria isso? Como pra quê, mano? Olho gordo, olho grande, mano. Inveja, tá ligado? É isso aí, mano. Eu sou empresário, eu tenho que pensar nas coisas, mano. Porque os caras ficam aí. Zé Povinho, vem o cara aqui trampando honestamente, entendeu? A empresa indo bem, tá ligado? Pôsperando. Aí os caras ficam com inveja, porque tem gente que quer levar a vida na fralda, tá ligado? Tem gente que acha que a vida é uma grande festa. Amor, mas que alegria toda é essa? Ai, dona Jo, eu fiz um despacho pra Paipainho trazer a pessoa amada em três dias, dona Jo. Hoje tá vencendo o terceiro dia e Paipainho nunca falha. Ou seja, hoje é o dia. Mas peraí. Três dias atrás foi terça-feira. Você tava ocupado, você passou o dia inteiro ensaiando na quinta gay. Então, por isso mesmo eu contratei Valdomiro pra fazer o despacho pra mim. Eu tava precisando de um despacho e o Valdomiro foi meu despachante. Ué, mas a macumba a própria pessoa não tem que fazer? Claro que não, Michael. O que vale a intenção, meu amor? É verdade, meu amor. E a intenção é 90% da macumba. Inclusive, isso daí é um estudo comprovado pela NASA. Gente, imagina se o casamento de Perdinando fosse anunciado no jornal, aquele dia de tarde. Ela ia falar assim, Sanda Menberg. É. Boa tarde, Evaristo. Será celebrado hoje o primeiro casamento entre hipopótamos transformistas da história do planeta. Obrigada. Boa tarde, Evaristo. Vai zoando. Vai, grilo-falante. Ridículo. Fê, quem é esse amado que você quer trazer em três dias? Eu não sei ainda, dona Jo. Eu não conheço a pessoa. Caraca. Três dias? Mora longe. E aí? Ele vem de bike. Gente, sério. Eu não conheço essa pessoa, tá? Mas do jeito que Paipainho é babado, é capaz dessa pessoa entrar por essa porta agora. O que é o bicho aloprado? Nair Belo, sinistra. Corrigindo, corrigindo. Vai ser a próxima pessoa que entrar por essa porta. Ontem fui numa festa e esqueci da hora. Tava tão louco, eu queria vir embora. Cheguei de casa, conhecendo o dia. Um quarto de sangue é que eu vou te cuidar. E a tua vida é que eu vou te cuidar. O que é que eu vejo assim, eu vou te cuidar. Caraca, eu não tô acreditando. Vocês são meus fãs. Gente. Eu só comprei o Camaro Amarelo por causa da música. Gente, para tudo. Eu não tinha me programado pra dois amores. Para tudo. E eu tô horrorosa. Vocês me pegaram de surpresa, cara. Deixa eu me trocar que eu já volto, tá? E aí, gostaram da lata? Maravilhosa a pensão, galera. Mas ela só tava pensando alto aqui uma coisa. Sem querer influenciar vocês. E já influenciando, tá louca? Já que vocês têm que ir atrasados, assim, estão atrasados pro show. E se vocês levassem um de nós pra assistir o show com vocês? Ué, você pode ser um dos convidados nossos. Você que jura? Gente, lógico, o convite é só 40 reais. Fia... Sente. Michael, não tá vendo? Os meninos estão atrasados. Pega essa porra desse pneu logo, galera. Pode deixar, chubiruba. Já vou trocar. Gente, espera um pouquinho. Senta, fica à vontade. A casa é de vocês. Epa! O que que tá acontecendo aqui? Pera aí. Alguém furou o pneu de novo. No Acre. Michael, você trouxe o pneu errado de novo. Não, eu juro, Ferdinando. Eu juro. Eu coloquei o certo agora. Eu não sei o que que tá acontecendo. Porra, para de falar merda e ficar dando desculpinha. E vai logo consertar esse pneu, senão eu vou te dedurar pra Sanderson. Olha só. Eu tô achando tudo isso aqui muito estranho, tá? Eu tô sentindo um ar muito suspeito aqui. Tá bom, dona Jéssica? Suspeito. Eu ainda não sei. Mas eu vou descobrir. Então, gente, enquanto isso, eu queria conversar com vocês, assim, porque não sei se vocês estão precisando, mas eu já vi que vocês têm um corpo de baile, né? Têm umas bailarinas e tal no show de vocês. E aí eu queria saber se vocês estão precisando de mais uma, porque eu gostaria muito de fazer parte do show de vocês como bailarina. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar um pouco, assim. Mas qual que seria as suas habilidades, assim? Não, são várias, né? Na verdade. Mas pro show mesmo seria dança. Tá bom, vamos ver. Pode fazer? Então tá, vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Aí chegando, chegando aqui, ó. Mais um pneu consertado em tempo record, tá ligado? É aquela velha história, né? Que é um serviço bem feito, faça você mesmo. É. Enfim, né? Gente, não é possível que vocês consertaram esse pneu nesse tempinho, cara. É, não é possível mesmo, esse aí ele pegou novo, né? Não consertou. Aí é muito fácil. Aí até eu. É, mano, tem que pensar ligeiro, tá ligado? Nós é motoboy, nós pilotos e não breca, mano. O que isso quer dizer, Sandro? Quer dizer que o pneu tá aqui, isso que importa, não é? Arrasou. Vou deixar lá fora que isso daqui fica aqui. Não demorou, já que tá aí, podemos ir embora. Não, gente, não, só um minuto. Fica aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, eu adoro vocês. Por favor, cara, fica aqui. Gente, não vai embora agora. Pelo amor de Deus. Não era isso? Pelo amor de Deus, eu gostava. Não era isso. Pelo amor de Deus, cara. Quer dizer que o que importa é que o pneu tá aqui, malandro. Então, já que tá pronto, nós podemos ir embora. Não, gente, eu queria mostrar pra vocês o meu número de dança. Você não vai dançar coisa nenhuma, você não é dançarina, tá? Me manda pro sofá. Vai pro sofá, claro que eu sou. Dançarina. Quero ver você sair da minha vida. Quero ver se você dá conta dessa paixão. Tá na cara que você não tem saída. Tá luta pra dizer que sim, sempre diz que não. Sinto que você já tá querendo se desligar. Sinto que você não tem saída pra me amar. Ainda chora demais, eu sei. Fica louca com água na boca. Ainda chora demais, eu sei. Vou entrar pra me amar. Bom, agora que acabou o show, eu vou poder consertar esse pneu. Gente, pelo amor de Deus. Leva, leva pra vocês. Eu adoro vocês, eu queria muito ser bailarino, de vocês. Ah, não. Ah, não, gente. De novo não, não é possível. O que é isso? Furaram o pneu de novo. E Michael trouxe o pneu errado de novo. Foi o Sanderson que trouxe. Pneu errado não, mano. Porque o pneu que eu trouxe foi o certo. Não tinha nenhum furo e eu deixei lá atrás. Então, foi justamente esse que eu peguei e trouxe pra cá. Porra, mas é incompetência de vocês dois. Vamos pegar esse pneu, parceiro, e levar em outra borracharia. Tem que ser, né? Não, 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 não. Não precisa, não. Não precisa, porque eu já sei o que tá acontecendo. Eu já tava desvendando que tinha alguma coisa estranha acontecendo aqui. E eu fui mais inteligente do que o sabotador. Eu trouxe dois pneus pra cá e um tá de reserva logo ali atrás. Ô, Mariano, Mariano, vem cá. Ah, o que eu quero te mostrar um negócio aqui. Dá licença. Vem aqui comigo. E assim que eu consegui resolver essa situação, eu sou o rei dos pneus. Mano, isso é muito bom. Tô impressionado, mano. Não é verdade? Fala sério, funcionários desses. Tá, lá, aí, ó. Bateu as mãos há mais tempo. Cara, tá com esses anos, é da hora, cara. Olha aqui, ó. Vamos quebrar, vamos cortar esse pneu todo pra gente ficar mais juntinho aqui na pensão do tempo. Vai, vai, aproveita. Isso. Nossa, gente, você é forte, né? Uhul. Ai, gente, será que o que o Maicon falou tem razão mesmo? É a própria pessoa que tem que fazer a própria macumba dela, senão não dá certo. E eu pedi justamente pra Valdomiro fazer a minha. Cara, eu tô muito na merda, gente. Entra. Ah, é você, dona Jo. Achei que fosse um dos meus sertanejos. Então, amor, o baião de quatro está quase pronto. Você não quer vir me ajudar, não? Eles vão adorar saber que você me ajudou. Ai, dona Jo, tô tão triste. Por quê? Parece que o pai paiinho pregou uma peça pra mim, dona Jo. Deu tudo errado, entendeu? Tô parecendo aqui drag queen com um playback errado. Ô, meu amor, não fica assim, Ferdinando. Não fica. Você vai arrumar um amor, você vai vir. Agora, você tem que aceitar quando a outra pessoa não quiser. Pode deixar, dona Jo. Agora eu vou me comportar como uma donzela, tá? Que bom. Então, vamos comer uns petiscos que eu fiz de frango? Você acredita que Valdomiro trouxe uma galinha enorme pra mim? Galinha d'Angola? Galinha d'Angola, dona Jo. O que que a senhora falou? É, galinha d'Angola. Eu pedi pra ele trazer uma galinha caipira. Porque a d'Angola é muito cara. Ele disse que a d'Angola estava em promoção no mercado e trouxe o meu nome pra mim, fofo, né? Ele não é acostumado a isso. Valdomiro te deu a galinha do meu despacho, tá? Essa galinha aí é a galinha de macumba, dona Jo. Gente, eu não tô acreditando nisso. A minha galinha era pra estar lá linda, luz de velas, na praia do sovaco suado. E não... Pra... E a galinha era pra estar linda. A luz de velas lá na praia do buraco suado. Mas não, agora ela tá no forno, pronta pra ser servida. Ih, gente, vamos ver isso, né? Mati minha meta, fofo. Agora eu deixei lá que finalmente eu vou conseguir trocar esse pneu. Será? É, gente, eu queria falar com vocês que eu acho que vocês esqueceram o celular atrás do carro. Eu achei, cara, assim, muita coincidência isso, que alguém podia ter roubado. E aí acabou que eu atendi. Que tocou. Aí eu falei, e era uma produtora, falando uma história... Falando que tinha um problema com uma dançarina, ia ter que substituir. É, Jéssica. A gente falou já com a sua produtora, não foi, meninos? E já tá tudo resolvido, meu amor, não se preocupe. Tá? Ó, vaca! Me dá isso aqui! Então, meninos, olha, já já vai sair o baião de quatro. Tá calmo, calmo! Valdomiro, com que dinheiro você comprou essa galinha da Angola aí que você deu pra dona Jô? Ué, com o dinheiro que a pessoa trabalha, entrega que tinha, entrega, recebe dinheiro pra isso. Tá com o dinheiro agora? Eu vou ligar pra minha amiga que mora na frente da praia do buraco suado, pra ver se meu despacho tá... Tá, tá desconfionando de mim. Tá desconfionando de mim. Nove, oito... É, eu não consegui. Entendeu? Eu fiz a mamacuba, eu fiz pela internet. Em vez de fazer com o Google, eu fiz com o Google. É, o Google. Tava no texto, tava no texto. Eu tô acreditando que você fez mamacuba pela internet, viado. E todo mundo fez isso, fez nada. Tá vendo, Belna? Ainda bem que você fez promessa. Tá bom, Belna. Que? Tá bom assim. Tá ótimo, você é ótimo ator. Ainda bem que você fez promessa e não macumba, tá? Senão a gente tá na merda junto por causa desse babaca! Promessa? Promessa em formar marido? Não, gente. Que isso? Vambora, mãe. Só pra ela. Gente! Dá licença, deixa eu tampar a câmera dela. Vai ficar fixo. Também. Olha aqui, gente. Deixa eu sair daqui, por favor, que eu não sou obrigada a ver essa cena. Olha aqui. O que que a Terezinha tem que eu não tenho, cara? Eu não aguento mais isso. Me fala. Pneu! Pneu! É uma coisa que eu tenho que passar por esse pneu, né? E por falar em pneu, o carro de vocês já tá pronto. Pufa! Graças a Deus. Muito obrigado. Olha, Dona Jo, você é uma pessoa muito boa. Ai, obrigada. Cara. Mas a gente não vai querer comer essa galinha bichada sua, não. Galinha de macumba, né? Eu compreendo. Então, mas você não quer pelo menos uma sobremesa? O que que teria de sobremesa? Doce de caramelo. Doce de caramelo. Doce de caramelo. Doce de caramelo. Tchau.